oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje eu vim ensinar como fazer algodão doce você vai precisar da máquina do algodão, açúcar cristal grosso, pote para o algodão corante alimentício é precisar também de um prato para misturar o açúcar no corante alimentício nunca 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 pôr o corante dentro da máquina sempre misturar antes muito simples, só higienizar as mãos e misturar até ficar da cor que quiser esse foi o segundo passo simples, só pôr o açúcar já atingido na máquina puxou a alavanca, ligou a máquina começou a produzir modelou com a minha própria mão eu modelei pus no pote pronto só você pegar o adesivo personalizado e não pôr do tema que você preferir gente esse foi meu vídeo de hoje meu nome é Vivi Nascimento se você gostou deixe seu joinha e se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau beijo